Apesar de Portugal ser considerado aos olhos da República Portuguesa como um estado laico, é a religião católica que predomina. Será que mudar do catolicismo para outro que a religião é visto com bons olhos perante a sociedade? Rui Nogueira e Sónia Rodrigues são um casal que, apesar de ter sido educado na fé católica, vieram mais tarde a descobrir o universo das testemunhas de Jeová. Fomos até ao peso da régua para tentar perceber os motivos desta mudança e como a mesma foi vista pela sociedade. A minha relação com a religião anterior era nenhuma. Fui batizado, fiz a comunhão primeira, segunda, mas depois, quando era pequenino, minha mãe obrigava-me a ir à missa e depois deixei de ir. Deixei de ir e nunca mais quis saber da religião nenhuma. Se celebrava o Natal e a Páscoa é só para estar em casa a descansar com a família. Mas esta fé seria suficiente? É já na vida adulta que Rui se questiona e, através da sua esposa, decide mudar de religião. Mas acreditava em Deus, não acreditava? Acreditava em Deus. Já ia desacreditando muito, mas pronto. Mas acreditava. Tinha a minha fé pequenina, que Deus existe. E só. O que é que o levou à mudança da religião? A mudança da religião. Fui ouvindo o que a minha esposa me dizia e realmente fazia mais sentido o que ela me dizia do que propriamente aquilo que eu tinha aprendido na religião anterior, na religião católica. É no período da pandemia de Covid-19 que Rui pondera mudar para as testemunhas de Jeová. Não houve nenhum momento específico que eu fizesse fazer essa mudança? Houve, houve. Quando a pandemia chegou, tive mais tempo para pensar um bocadinho sobre o apoio, não é? Questionar-me sobre o que é que estava a acontecer. Não tive tempo para aprofundar um bocadinho mais esses conhecimentos. Apesar de estar convicto da mudança, Rui sentiu receio de contar que tinha mudado de religião. Tinhas medo de contar às pessoas que tinhas mudado de religião? Medo. Não sei se é medo, o que se possa dizer, mas um certo receio das pessoas nos julgarem mal. E a família e os amigos? Terão reagido bem? Qual foi a reação da família e dos amigos ao saber desta mudança? Simplesmente nas situações em que a gente costumava celebrar mais juntos, às vezes fazem um guinho de pressão para a gente estar juntos, mas também não vão muito contra aquilo que a gente diz, por isso acabam até por aceitar. Por exemplo, em que ocasiões? Os aniversários, no Natal, na passagem de ano, que a gente não celebra. Mesmo a Páscoa é celebrada de outra maneira, não é a mesma coisa. E eles gostam destes momentos, pois estávamos em família. Como nós não celebramos, custa-lhes um bocadinho, mas têm que aceitar. A esposa de Rui, Sónia Rodrigues, foi a primeira a decidir mudar da religião. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre fui uma pessoa religiosa, era como a maior parte das pessoas, católica, não praticante, mas sempre tentei seguir os mandamentos de Deus, pelo menos segundo o conhecimento que eu tinha. Foi a Bíblia que fez Sónia mudar de ideias? Sim, eu mudei de religião porque, enquanto católica, eu ia aceitando o que me diziam sem ter uma confirmação. A partir do momento em que, por iniciativa própria, abri uma Bíblia e comecei a ver que os ensinamentos que eu ouvia na Igreja Católica, muitos deles estavam errados. Comecei a ver que eu fazia coisas que a Igreja Católica me encutia, que vão contra os mandamentos de Deus, contra a sua vontade, contra aquilo que Ele espera da sua criação. Tal como Rui, Sónia também teve receio da reação das pessoas. Não é fácil assumir, porque eu vi a maneira como as testemunhas de Jeová eram tratadas. Não é fácil perante a família, porque temos que cortar com certas práticas, principalmente nas festividades religiosas. Mas pronto, nós temos que saber o que é que é importante para nós. A adaptação em sempre é fácil. Inicialmente o que mudou, quando comecei a História Bíblia, foi libertar-me de certos desejos, de certas crenças, de certas práticas que estavam ligadas à espiritualidade. E depois, com o desenrolar do estudo, a perceber-me que Deus e a Bíblia, a sua palavra, nos dão uma esperança para o futuro. Rui e Sónia, um casal que é o rosto da mudança e as testemunhas de como a sociedade encara a religião. Uma reportagem de Adriela e Miranda, de Ana Almeida e Mariana Nogueira. Rui e Mariana Nogueira